Música Como fazer para chegar aos grandes objetivos da vida? O que torna uma pessoa excelente em sua caminhada na direção dos seus sonhos? Quais as estruturas subjetivas de pensamento, emoção, comunicação e ação que as pessoas de sucesso possuem? Será que essas estratégias podem ser aprendidas por outras pessoas? A PNL, Programação Neurolinguística, surgiu para responder a essas e outras perguntas importantíssimas na busca da felicidade humana. Trata-se de uma disciplina que reúne conceitos e técnicas eficazes para a obtenção de resultados em diversas áreas. A partir da comparação do cérebro humano com um computador, uma eficiente máquina de aprender, a PNL apresenta estratégias mentais, pressupostos, exercícios e padrões de comunicação que auxiliam qualquer pessoa a encontrar caminhos para alcançar o que busca. Começou nos Estados Unidos nos anos de 1970 por meio das pesquisas de Richard Bundler e John Grinder. Os dois se juntaram com o objetivo de criar um conjunto de ferramentas que pudesse ajudar pessoas a compreender como podem chegar mais facilmente aos seus objetivos. Concentraram-se em pesquisar o trabalho de pessoas de sucesso e percebeu que elas usavam padrões de comunicação e atitudes que às vezes desconheciam. Só alguém de fora e com bastante acuidade podia perceber as suas estratégias e assim reuni-las didaticamente para serem usadas por diversas pessoas para fins diferentes. Enfim, a PNL mostra que podemos ter mais poder sobre aquilo que nos acontece no mundo interno e sob o ponto de vista do sucesso exterior, os bons resultados não são propriamente fruto do acaso. Ela estuda os padrões criados pela interação entre o cérebro, a linguagem e o corpo. Assim, analisa como o cérebro e a mente funcionam, como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamentos e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Em outras palavras, é o estudo de como o ser humano funciona e como ele pode escolher a maneira que quer funcionar. Médicos, advogados, educadores, profissionais de vendas, líderes, estudantes, enfim, qualquer pessoa pode aprender PNL e utilizar seus conceitos e técnicas para atingir excelência. Especialmente aqui, nesse material, você encontrará princípios e técnicas da PNL, bem como estratégias valiosas e exercícios mentais que visam ajudá-lo a aprender melhor, sentir-se motivado e chegar ao seu sonhado resultado, passar no concurso ou no vestibular. Será muito útil que continue pesquisando esse tema e ofereça à sua mente maiores possibilidades de acesso aos recursos interiores. A PNL acredita que você já possui todos os recursos dentro de si. Cabe agora fazer com que comecem a emergir. Lembre-se de que a chave para seu crescimento está em suas mãos. O seu cérebro é uma máquina de aprender e de criar. A cada instante, ele absorve sensações e informações diversas que ficarão arquivadas de forma permanente. Nem sempre acessíveis, mas permanentes. Além de ter a capacidade de reter, ele cria realidades e as toma como verdades. Isso faz da sua mente uma poderosa máquina de profetizar. Sim, o seu cérebro pode construir realidades e não distingue o que é a imaginação e o que é a realidade concreta. Vamos vivenciar um exemplo. Que tal agora relaxar um pouco? Procure um lugar tranquilo e confortável para sentar-se. Comece a respirar lenta e profundamente. Você pode agora imaginar-se caminhando até a geladeira da sua casa. Isso pode ir caminhando até encontrar a geladeira. Observe como ela é, o seu formato, a sua cor. Escolha uma das mãos, a direita ou a esquerda, e abra a geladeira. Sinta o ar frio saindo de dentro dela. Lá dentro, você pode ver muitas coisas guardadas, alimentos, bebidas. Escolha um limão. Isso mesmo. Procure um limão que está aí dentro. Tire-o da geladeira e leve-o para a pia. Pode cortá-lo com atenção e cuidado em duas bandas. Escolha uma das bandas e leve-a até as narinas, aspirando seu perfume. Agora, deixe que algumas gotas do sumo do limão pingue em sua língua e saboreie. Passe algum tempo, alguns segundos a mais, sentindo o sabor desse limão. Perceba como fica a sua boca, a sua língua, como você reage ao sentir o sabor do limão em sua boca. Isso mesmo. Ok. Calmamente, pode despedir-se dessa experiência mental. Voltando a sentir o seu corpo aí, sentado. Quem sabe também, já possa mover os dedos das mãos ou dos pés. Espreguiçar-se um pouco. Perfeito. Uma pergunta importante agora. Você começou a salivar enquanto estava saboreando o limão? É uma reação bastante natural. O mais curioso é que o limão não estava fisicamente aqui nessa experiência. Era um limão mental, provocando uma salivação física. O seu cérebro confundiu a vivência mental em algo concreto e promoveu reações concretas. Isso acontece o tempo todo. É um poder que nós temos. Se você imagina que é capaz, todo o seu ser promoverá reações de ser capaz, e seu corpo acessará os recursos de quem é capaz. Se você se imagina vencedor, todo o seu ser construirá uma realidade física de poder, de conquista, de vitória, que motivará você a chegar mais perto dos seus objetivos. Se você abrir na tela da mente as imagens de si mesmo estudando, pesquisando e alcançando os resultados, viverá intimamente os resultados favoráveis que o levarão a esse caminho de sucesso. Lembre-se que vale sonhar acordado. Utilize mais o seu cérebro. Ele é poderoso. E é seu amigo. Qual o seu estilo? Qual o seu canal? Como você funciona e como funciona melhor seu processo de aprendizado? Essas são perguntas básicas para quem está numa caminhada em direção à aprovação em algum concurso ou no próprio vestibular. Cada um de nós possui uma espécie de canal mais forte, dominante. E assim, quando você sabe qual é o seu canal ou sistema mais forte, pode usá-lo a seu favor. Existem três sistemas ou canais a partir dos estudos da programação neurolinguística. Quem tem o canal visual como preferencial ou dominante, normalmente se sentirá mais familiarizado com o aprendizado que vem através dos olhos, da visão externa ou interna. Explicando melhor. As imagens, a organização, as ideias bem ilustradas terão uma maior força no processo. Para você que tem esse canal como o mais forte, é bastante recomendável a utilização de esquemas ilustrados, tabelas, fluxogramas, fotos, gráficos, textos sublinhados em cores diversas, bem como frases e fórmulas escritas e espalhadas em pequenos cartazes no seu quarto. Provavelmente, se sentirá mais atraído para uma aula cujo professor usa filmes, projeções bonitas e material visualmente atraente. Acostume-se a construir imagens mentalmente, associando-as aos temas estudados. Excesso de estímulos visuais, além daquilo que está sendo estudado, como por exemplo uma TV ligada, pode perturbar a sua concentração. Para o aprendiz auditivo, como o próprio termo diz, será mais fácil reter os conteúdos e se sentir motivado quando a forma for estimulante sob o ponto de vista do que se escuta. Ideias que ajudam muito aqueles que têm esse canal dominante. Gravar as aulas para poder ouvi-las depois. Estudar em grupo e pedir que o colega faça perguntas para que possa respondê-las. Conversar sobre os temas, estudar em voz alta, ouvir canções que tenham a ver com o conteúdo, compor músicas e paródias com os assuntos para recordar mais facilmente depois. Uma outra dica bem interessante é gravar resumos e ouvir antes de dormir e na hora em que acorda, pois assim, aproveita-se o estado maior de relaxamento da mente. Lembre-se de que crianças bem pequenas aprendem jingles de propaganda e algumas músicas por ouvirem na TV repetidas vezes em momentos de relaxamento. Ruídos de fundo, músicas em volume alto e gente conversando podem trazer dificuldade para o estudo e aprendiz auditivo. O sinestésico, por sua vez, aprenderá mais facilmente através do corpo e das emoções. Associamos nesse grupo, didaticamente, o sentido do sotato, do olfato e do paladar, bem como as emoções e as sensações de movimento. Portanto, o aprendiz sinestésico é alguém que terá facilidade maior em aprender através de jogos criativos, atividades dinâmicas e práticas que despertem emoções. Até o ato de tomar notas durante as aulas pode ser útil, não propriamente pelo fato de ler o que está escrevendo, mas pelo movimento da mão. Em estudos de grupo, criar brincadeiras e jogos de fixação e aprendizado trará excelentes resultados. Se o aprendiz desse canal estiver com impossibilidade de mover-se ou de gesticular, isso pode interferir negativamente no seu processo de estudo. Portanto, descobrir qual o seu sistema preferencial e assumir um tipo de aprendizado mais adequado, com estratégias eficazes, fará diferença na sua busca por sucesso nos concursos ou no vestibular. É importante lembrar que nem sempre o seu professor terá o mesmo canal dominante que você. Seria ótimo se ele tivesse o mesmo sistema que você e se comunicasse exatamente da forma como você prefere, mas isso é sorte. Nem sempre acontecerá. Aliás, os educadores excelentes são justamente aqueles que conseguem atingir a todos os sistemas, usando estratégias que tornam fácil o aprendizado pelos três tipos. Portanto, faça a sua parte ajudando a si mesmo, buscando na sua forma de estudar e de estar em sala de aula, atender e respeitar o seu jeito próprio de captar e de reter informações. Ainda, lembre que possuímos os três canais. Mesmo não sendo obrigatoriamente vinculado ao nosso canal dominante, alguma estratégia apresentada aqui, como sendo de outro sistema, pode ser útil em nosso jeito de estudar e de aprender. Sinta-se livre para usar e abusar de todos os recursos possíveis. Desarrumada e mal vestida, A menina negra e muito magra desceu ao morro para tentar a sorte no programa de calouros de Ari Barroso. Era o momento áureo do rádio, que dos anos de 1930 a 1950, revelou grandes nomes da MPB. Na fila de inscrições estavam lindas jovens bem vestidas e a menina favelada olhava para ela sem qualquer medo. Tinha apenas 13 anos e já era mãe. Seu bebê estava doente e ela precisava fazer algo para conseguir algum dinheiro. No corredor, os calouros aguardavam o chamado e, em seguida, entravam trêmulos. Elza Gomes da Conceição, sua vez. Após ouvir seu nome, a menina cruzou a porta do estúdio. Cerca de mil pessoas a aguardavam. O programa era o maior sucesso na época e, no palco, estava o grande Ari Barroso, autor de Aquarela do Brasil, pois ele próprio acompanhava os calouros ao piano. Ao ver a menina, com no máximo 35 quilos, subindo ao palco, completamente desengonçada, usando uma roupa emprestada e ajustada com alfinetes para conter as sobras de pano, duas maria-chiquinhas, a plateia, explodiu na risada. O apresentador do programa arrumou os óculos e disse friamente Ela ignorou as gargalhadas e foi até ele O que você veio fazer aqui? Perguntou o intrigado Ué, eu vim cantar, disse ela com o ar mais inocente desse mundo Mas quem disse a você que você canta? Eu? Falou com voz firme Diga-me uma coisa, de que planeta você veio? Questionou de forma ácida Ela respirou fundo e lhe respondeu Eu vim do planeta fome, seu Ari, do mesmo planeta de onde o senhor veio Nesse momento, o auditório se calou Ali estava uma adolescente cheia de bravura Desafiando o grande ícone da música brasileira Lembrando que ele próprio também tivera um berço pobre E que havia passado por dificuldades como as que ela passava no momento Silencioso, Ari apontou para ela o microfone E deslizou seus dedos no teclado em seguida A menina, então, começou a cantar com a voz afinada E ao mesmo tempo arranhada, rouca, única Apresentando efeitos que ninguém jamais tinha ouvido No final, o mesmo público que riu tanto dela em sua chegada Vibrou de emoção e encheu o estudo de palmas Ela as recebeu chorando, abraçada com Ari, que igualmente muito emocionado disse Senhoras e senhores, nesse exato momento, acaba de nascer uma estrela Elza Soares, em seu livro Cantando para não enlouquecer Narra sua história repleta de momentos de superação como esse Podemos nos perguntar O que faz alguém como ela chegar à vitória Vencendo obstáculos tidos como intransponíveis Atravessando oceanos de dificuldades O que move uma alma na direção da excelência em qualquer área Fazendo com que até mesmo os maiores problemas se transformem numa espécie de combustível Para voos mais altos O que produz essa certeza de que não há por que recuar E que vale seguir adiante? Resposta Autoconfiança Ter convicção do nosso próprio potencial E sentir que é possível fazer algo valioso Com aquilo que já guardamos em nosso interior É uma espécie de elemento mágico Que promove a química do sucesso Pessoas que não acreditam em si mesmas Acabam não deixando aflorar O imenso poder que já possuem Mas aqueles que têm convicção das suas habilidades e talentos E que por outro lado Também são capazes de reconhecer seus pontos fracos Se coloca no caminho do crescimento Ter autoconhecimento para perceber aquilo que podemos melhorar Não significa sentir-se pequeno, fraco Mas representa poder de percepção para melhorar continuamente Portanto, se confiamos em nós mesmos Podemos ver com tranquilidade Aquilo que nos falta Ao mesmo tempo em que notamos aquilo que já possuímos de bom Esse duplo foco nos desperta uma grande energia na busca dos nossos propósitos Como dizia Henry Ford Se você acredita que pode Ou se você acredita que não pode De qualquer jeito, estará certo Estamos convictos de que a história de Elsa Soares Essa fantástica cantora de nossa terra Pode ser inspiradora para você Ela nos lembra o quanto podemos fazer diferença no mundo Quando diante das dificuldades Respiramos fundo E seguimos firmemente na direção dos nossos sonhos Vou dizer algo para você E espero que se lembre sempre disso Duas palavras bem simples Mas que resumem a minha convicção E meu desejo de que seja muito feliz Você pode Você não é de ferro Ninguém é de ferro, na verdade É muito natural que às vezes surja algum desânimo Até os maiores heróis passaram por isso Portanto O mais importante não é o número de vezes Em que sua animação para estudar cai E sim O quanto você tem de coragem aí dentro do coração De determinação para erguer a cabeça E seguir adiante Recuperando o fôlego E dando a volta por cima A PNL nos lembra que não existem fracassos E sim resultados Ou seja Nunca somos derrotados As únicas coisas que podemos ter como consequência dos nossos atos São sucesso Ou aprendizado Se por acaso as coisas não funcionaram do jeito que queríamos Podemos observar o fato com bastante atenção E nos perguntar o que se aprende com isso Para que na próxima investida Seja possível agir de forma diferente O desânimo surge normalmente Quando nos vemos como derrotados Ou quando criamos projeções negativas de futuro É bom lembrar Que a mente não consegue distinguir muito bem Medo e desejo Se você alimenta sua mente com pensamentos de fracasso Perspectivas sombrias O seu sistema acaba pensando que se trata de um desejo E acaba considerando essa realidade como uma verdade Às vezes nossos pensamentos sombrios se tornam profecias Porque construímos com a mente as coisas que não queremos Se ficarmos pensando demais no que não é bom Aí é que isso acaba se concretizando Melhor focalizar no positivo naquilo que buscamos Lembro de um caso que ilustra muito bem esses conceitos Davi, um camarada bastante sonhador Teve a intuição de que suas terras Poderiam servir para a mineração de ouro Ele fez algumas prospecções E tudo indicava que teria sucesso Portanto, investiu na construção de uma grande mina E passou dois anos inteiros Juntamente com alguns operários Fuçando a terra Cavando e cavando e cavando O seu sonho começou a ser ameaçado pelos resultados Não conseguiu encontrar um único grama de ouro Começou a se abater e a desanimar Surgiu então um comprador para sua mina E para suas terras E ele acabou vendendo por um preço bem abaixo Daquele que elas valiam na realidade Mudou de área Desistiu de uma vez por todas da mineração Depois de alguns meses Caminhando por uma rua em direção ao seu novo trabalho Viu numa banca de revistas O jornal que estampava a grande foto de um homem sorridente Ele estava com uma grande pedra nas mãos Acima da foto a manchete dizia Encontrada a maior pepita de ouro do Colorado Davi comprou o jornal E olhando com bastante atenção Se deu conta de que o felizardo Que exibia a enorme pedra Era o sujeito que havia comprado suas terras Na reportagem ele dizia Se o antigo dono das terras Tivesse cavado um metro a mais Ele próprio teria achado essa grande pepita Com as mãos trêmulas Suando muito O nosso amigo ficou ali parado por alguns minutos A frase ecoava em sua mente E ele pensava Se eu tivesse cavado um metro a mais Um metro apenas Naquele momento Davi tinha duas alternativas Um Sentir-se um fracassado Amaldiçoar-se Desanimar Lamentar E ficar muito triste Dois Aprender algo importante Com o acontecimento Como era um homem inteligente Optou pela segunda alternativa O que posso tirar de positivo Desse episódio na minha vida? Qual a preciosa lição Que ela me traz? E com essas perguntas em mente Percebeu que era muito simples Diante das situações da vida Em vez de desanimar Aprender algo novo E cavar sempre um metro a mais É a escolha mais sábia Se é importante estudar Estude um pouco mais Se é importante trabalhar Trabalhe um pouco mais Se é importante dedicar-se Dedique-se um pouco mais Na busca dos nossos objetivos Se há de verdade um sonho adiante Que vale muito para você Ele merece que você dê um pouco mais de si Ao invés de pensar no quanto custa Pense no quanto vale A vida premia todo aquele Que consegue transformar seus tropeços Em impulsos para chegar mais à frente Agora Nesse momento Lembre-se do quanto você já é vitorioso Por poder estar onde está E do quanto já foi capaz de serguer Em momentos difíceis Dentro de você Habita um gigante Que é capaz de triunfar sobre o desânimo Acredite sempre na sua força interior E caminhe para a frente Um dos grandes temores de quem estuda É o fantasma do branco Eu estudei tanto Me empenhei de verdade Mas na hora da prova Deu um branco Sumiu tudo De repente olhava para as questões E as respostas simplesmente não apareciam Eu sabia que sabia Mas não vinha nada à mente Depoimentos como esse São muito frequentes E até os estudantes mais aplicados Podem viver uma experiência dessa natureza O branco É um congelamento Uma espécie de travamento Do sistema nervoso simpático Que ocorre em situações De grande estresse E se não for bem administrado Pode ocasionar um desespero Que prejudica o bom êxito Do vestibulando Algumas dicas úteis À programação neurolinguística Nos ajudam em situações como essa E quem disse que isso é o branco Uma sensação de leve insegurança É bastante normal nos momentos Em que estamos submetidos a estresse Se nessas horas Dizemos para nós mesmos Meu Deus É o branco Deu branco Podemos nos apavorar ainda mais Quando vierem sensações de insegurança Simplesmente podemos pensar Isso é natural Daqui a pouco passará Vou relaxar E me ajudar a lidar bem com isso Ele chegou E agora? Bem, de fato As ideias desapareceram da mente E está difícil acessar as memórias O que podemos fazer? Primeiro Mudar a comunicação interna Em vez de Não vou conseguir Não tem jeito E outras frases desanimadoras Podemos dizer para nós mesmos Sei o assunto E daqui a instantes Ficarei bem Ficarei bem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto